E aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Eu vou falar um pouquinho da PE810, esse modelo novo que substituiu a PE770. Tem alguns clientes que estão tendo dificuldade de manusear e a gente está fazendo esse vídeo para tentar ajudar. Essa máquina aqui tem uma área de bordado de 13 por 18 igual a da PE770. A velocidade continua a 650, ela tem 136 desenhos na memória. Aumentou a quantidade de fontes para escrever, eram 5, hoje são 11. Tem o display colorido, continua com uma agulha. É uma máquina plana de uso doméstico. Ela tem um novo design, as funções diferenciadas como display colorido, edição de bordados, mais fontes de letras na memória. Continua a entrada do pendrive aqui, para vocês colocarem novos projetos, que vocês podem comprar pela internet e inserir pelo pendrive. A máquina, hoje, ela era vendida nas duas voltagens, 110 e 220. E hoje, graças a Deus, ela está alto volt. Ou seja, você coloca na tomada, ela já converte na voltagem correta, de acordo com cada região. Ela tem um controle também de tensão automático, depois vamos falar disso daí. Os arquivos que ela lê é o DST e o PES, que é o da Brother. O DST é uma linguagem de bordado universal. O enfiador de linha automático, continua, a luz de LED, tem um abridorzinho de casas, tem 4 bobinas, tem uns conjuntinhos de agulha, escova de limpeza, chave de fenda grande, chave de fenda pequena. Tem retentor de carretel, retentor médio também, de carretel, e o retentor pequeno. Tem as redinhas para o carretel, a linha de bobina poli 90, que vai acompanhando. Tem o manual de operações, o guia de referência rápida, calcador de bordar, o Q que vai na máquina. Os bastidores que acompanham, é o 18x13 e o 10x10. Tesoura, capa protetora e bolsa para acessórios. É tudo isso que vai na máquina. Agora sobre o manuseio do painel, o Alexandre vai manusear o painel. Desde o começo, passo a passo, para vocês terem uma noção de como trabalhar na máquina para quem é leigo. Vamos lá, Alexandre? Agora a gente vai ligar a máquina aqui. Vamos explicar para vocês como é que enfia a linha. Muito simples. Tem no painel, o Alexandre vai mostrar, e ele vai fazer fisicamente. Quando ligar a máquina, vocês tocam no... Tem todas as informações aqui. O carro se move. O carro se move. Praticamente tem... A máquina... Tem todas as informações para vocês trabalharem. Todas as teclas de informações aqui. Aqui, ó. Teclas de informações. Tecla de informação. Aqui, ó. Esse botãozinho. Ele está explicando como é que passa a linha, aí, ó. Está vendo? Aqui, passagem da linha, né? Vai levantar o colocador. Ele vai fazer manualmente, aí. Tá? Aí, ó. Passo a passo, como que enfia a linha. Não tem segredo. Aí, ó. Muito fácil. Só fiquem atentos para vocês não esquecerem de enfiar a linha aí no batedor de linha. Senão, ela não costura. Às vezes, as pessoas esquecem de enfiar ou enfia errado. Ela vai colocar. E fala que a máquina está com problema, lá, ó. Ele está fazendo... Posso por aqui? Não tem segredo. É só acompanhar aí, ó. Tem... Aqui, você encaixa aqui. Ó. Encaixa a linha, ela vai enfiar automaticamente. Conforme o vídeo de agulha está em cima, você só passa a linha aqui e engaixa aqui do lado. Passa a linha por aqui. Engaixa aqui do lado. Engaixou, ela vai cortar a linha. Aí, você só abaixa aqui, ó. Filma a minha agulha. Vai abaixar aqui com a mão aqui, ó. Olha. Abaixou. Já enfiou a linha lá. Enfiou a linha automaticamente. Passou a linha, né? Bom, enfiamos a linha e agora nós vamos manusear o painel. Seleciona, seleciona o desenho. Peraí. Essa função... Volta lá, Alexandre. Tem que explicar. Aqui tem as funções da máquina, né? A quantidade de bordado que tem na memória. Ah, ela só vai mudando aqui. Entendeu? Ela só vai mudando, ó. Só escolher o bordado e bordar. Nesse primeiro canal, deixa eu mudar aqui. Nesse primeiro canal tem 51 desenhos. No primeiro canal. O primeiro canal tem 51 desenhos, né? O segundo, o segundo que é de borboletas e desenhos. O primeiro é floral, né? E o segundo aqui tem 55. O total de 106 bordados, né? Aí eu tenho a parte de desenhos aqui, letras. Esses tipos de letras aqui. Eu tenho... Isso é monograma, né? Monograma. Eu tenho os 25 caracteres, né? 28, 32 caracteres. 32. 32 caracteres. Bom, no total aí de 136 bordados na memória. Eu tenho 11 tipos de letras diferentes. Uhum. E aqui a parte... As molduras, né? 10 tipos de molduras. Escolher. Tá bom? É isso que a gente tem. Vou selecionar o desenho. Vou selecionar o coelho aqui. Vou definir. E aí, no caso, eu posso mexer na área aqui onde eu quero. Olha, a gente vai... Vamos explicar como é que funciona a área de trabalho da máquina aí, Alexandre. Eu vou selecionar o desenho aqui. Vou colocar onde eu quero que ele vá bordar aqui. Aqui é o bastidor. Aqui a gente vai bordar selecionando. Aperto OK. Tá? E aí, como já tá pronto, só apertar aqui que eu vou começar. Mas aqui também, ó... Se vocês apertarem essa função aqui, vocês conseguem subir o desenho, né? E descer o desenho também, ó. Encaixar da melhor maneira dentro dessa área aqui. Não é isso, Alexandre? Isso, dá OK. Então, faz aí o... Dá OK. Aí, já selecionei o desenho. Está selecionado. Fim da edição. Aí, agora sim, a máquina está pronta para bordar. É, vamos subir o máximo para aproveitar a área. Ele quer subir o máximo para aproveitar a área. Olha, ele vai subindo, subindo. Agora, ele vai ler a área que ele selecionou. Para ver se não bate no bastidor. Aí, ó. Faz automático. Ela está lendo a área automaticamente. Aí, ó. Pronto. Parou no canto. Vou começar a bordar. Aperto o botão verde para começar a bordar. As cores estão bordadas, né? Bom, aqui vai aparecendo as cores, ó. A gente vai bordar em uma cor só. Automaticamente, quando ela pedir uma outra cor, vai estar escrito aqui, ó. Aí, vocês trocam as cores. A gente não vai trocar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Daqui a pouco, a gente vai voltar. Não estou falando, hein? Não, tá? Não está rolando. Não, tá? Não, tá? Não. Vamos lá. Vamos lá. Bom, aqui quebrou a linha. Vou explicar como é que vocês conseguem resolver isso aí. Aqui aconteceu um problema. A linha quebrou, certo? Só que eu tenho que completar esses pontos aqui, tá vendo? Então, faz aí, Alexandre. Ele vai cortar um corte de linha. Posicionar a agulha em cima, dê um corte de linha. Ele vai voltar aqui, ó. Tem uma tecla mais e menos. Ele vai voltar o bordado pro ponto que quebrou a linha. Isso aqui é uma simulação de quebra de linha. É que a gente fez de propósito pra ensinar vocês. Você pode voltar um ponto, dez pontos, cem pontos, né? E pode adiantar também. No caso aí, ele voltou. Já tá no ponto lá, ó. Ele vai completar. Ainda não completou. Tem que voltar mais. Olha, ele não corta a linha, né? Corta a linha, senão vai dar. Corta a linha. Ele vai voltar mais pontos. Pronto. Agora parou lá. Agora vai completar os pontos. Nós estamos continuando o bordado aqui pra... Esse bordado, ele tem dez cores. Vocês podem ver aqui, ó. Tem dez cores. Ele tá na segunda cor. Então, a gente... Tá fazendo com uma cor só, senão vai demorar muito pra trocar. Mas quando a máquina pedir outra cor, Automaticamente ela para. E pede pra trocar. Já indica a cor que... A cor certa pra vocês colocarem. Tá próximo de... De acontecer aí. Aí, ó. Ela parou. Porque ela pediu uma outra cor. Tá vendo? Como eu não vou trocar... Isso é troca a linha, né? Normal. Como foi explicado anteriormente. Como eu não vou trocar de cor, eu vou continuar... Bom, a gente vai trocar só pra mostrar pra vocês, ó. Geralmente o carretel fica aqui. Mas como a gente compra a linha de máquina industrial, A gente coloca no chão mesmo. Olha, ele tá trocando a linha. Pra mudar de cor. Puxa a linha. Levanta o calcador. Ó, vocês passam... Sempre que passa direitinho ali, ó. Eu acho que eu toquei aqui, ó. Ó, vocês passam direitinho aqui. Aí passa nesse correntinho. Já enfiou automaticamente. Aí aperta no verde de novo pra dar continuidade. E assim, quando a máquina... Já nós estamos na terceira cor aqui, ó. São dez. Assim, gradativamente, quando ela terminar uma cor, Ela vai pedir outra. Vai parar a máquina. E vai pedir outra cor. E vai avisar a cor que está pedindo no painel. E você estoura com a cor. É que a gente tá adiantando aqui pra poder... Explicar as outras funções da máquina. Vou dar uma pausa aqui e já volto. Aqui fazendo, eu fiquei cheio de saco. Falei antes. Ó. Agora ela pediu outra cor, tá vendo? Como a gente não vai trocar a cor, Vamos continuar aqui, ó. Tem outra cor pra trocar? Nós vamos trocar de novo. Trocamos a cor de novo. Bom, aquele bordado do coelho nós terminamos, né? Agora a gente vai mudar a função. Muda a função, Alexandre. A gente vai bordar as letras. Monograma, aí, ó. Ele pede pra sair pra cancelar. Você cancela. Agora a gente vai fazer... Usar as fontes. Você pode usar tanto as fontes aqui, ó. Mostra aí, Alexandre. Navega aí. Ó, tem onze fontes. Ou você também pode fazer os monogramas lá. Volta lá nos monogramas. Ó, sempre volta pela setinha. Aqui tem os monogramas. É só você escolher. Tá? A gente vai... Você pode escrever o que você quiser. Porque tem o alfabeto inteiro aí. Nós vamos escrever Brother aí. Vamos pegar uma fonte aproximada da Brother. É só ir digitando. Não tem muito segredo. Aqui você movimenta as setas do alfabeto. Pra frente e pra trás. Escolhe o que você quer escrever. E ali vai aparecendo. Ele tá escrevendo em maiúsculo, né? A primeira letra vai ser em maiúsculo. Nós vamos voltar lá. Vamos apagar. Apaga aí, Alexandre. Nós vamos escrever em minúsculo o resto. Ó, ele apagou. Agora ele vai colocar em minúsculo. Tá vendo? É muito simples o painel. Não tem muito segredo. Praticamente a máquina avisa todas as funções. Tranquilo. Ele colocou. Fim da edição, né? Ele tá virando o bordado. O bordado tá em vertical. Ele coloca na horizontal. Pra colocar na horizontal, ele vai ter que diminuir o bordado. Ele consegue virar, espelhar, né? Como o bordado tá muito grande. Tá diminuindo o bordado. Nessa função. Aí ele vai virar na horizontal. Tá vendo? Aí você navega pra cima e pra baixo. Pra você colocar o bordado em qualquer lugar da área do bastidor que você quiser. Bom, a gente vai bordar esse daí. E depois a gente passa pra próxima fase. Isso aqui é um vídeo explicativo, gente. É só pra ajudar o pessoal aí a operar a máquina. Quantidade de cores. Quantidade de cores. Quantidade de pontos. E o tempo. Bom, se caso quebrar a linha. É só apertar aqui. Tá? Aí você dá um corte de linha. Aqui. Só pra... Pra explicar novamente. Aí você vem aqui menos e mais. Você aperta essa tecla aqui, ó. Aí você volta. Ou você adianta. Resolveu o que tinha que resolver. Continua no verdinho aqui, ó. Vou dar uma pausa e já volto no final do bordado. Tá finalizando o bordado. Aí pessoal. O bordado foi finalizado. Tá aqui, ó. Apresenta aqui. Sobe esse bordado aí, Alexandre. Sobe. Sobe o bastidor. Só pra mostrar o bordado. Pronto. Ele tá subindo. Ficou perfeito. Agora pessoal. Dá pra colorir também esse bordado, tá? Eu vou só explicar. Vou navegar aqui como é que faz pra colorir. E eu vou mostrar pra vocês. Aí vocês podem bordar numa cor só. E pode colorir cada letra com uma cor. Vai dar opção. Pessoal, tem aqui também, ó. Como o bordado está na horizontal. A gente tava escrevendo o brother. Ele tava rejeitando porque tava batendo no bastidor. Por quê? Porque tem essas funções aqui, ó. Você aumenta o bordado. Diminui o bordado. Diminui o bordado. Diminui o bordado. Diminui o bordado.